O Palácio Piratini foi construído para substituir o antigo Palácio de Barro que existia no mesmo local. A obra começou em 1896 e só foi concluída em 1921 quando o prédio é ocupado sem inauguração oficial. É que os salões, a ala residencial e o jardim não estavam concluídos, o que acontece somente na década de 70. Em 1955, o prédio ganha o nome oficial de Palácio Piratini, uma homenagem à primeira capital da República Rio-Grandense durante a Revolução Farroupilha. O prédio é tombado como patrimônio cultural do Estado e patrimônio histórico nacional e reúne relíquias em seu interior como o Ford Bigode de 1919, primeiro carro oficial do Palácio usado pelo então governador Borges de Medeiros, além de lustres com cristais da Boêmia e murais do pintor italiano Aldo Locatelli, que retratam parte da história política, social e econômica do Estado, nos salões do Piratini. Legenda Adriana Zanotto